Cuidado, Carlos e Manoel. Já acabou o peixe, mano. Vai pegar uma traíra. Esse daí é grande, hein? Esse aí é bom. Acho que tá bom. Seis. Tá bom. Um, dois, três, quatro. Soltou um. Era grande. Não parece? Uhum. Nego rei. Não foi lá? Fui. Ele me deu ainda dois litros de feijão. É, ele soltou um. Ele não ganhou quatro. Quando eu fui, ele me deu também. Duas garrafas de feijão.